Olá pessoal, sou o Dr. Carro, olha que delícia, que é um motor de um Gol Turbo, turbo alimentado, motor que recebe ali uma injeção maior de ar para dentro da máquina, essa injeção maior de ar promove ali uma potência, você tem mais ar dentro do cilindro sendo queimado, você automaticamente pode aproveitar toda essa energia, agora se você não tem um Turbo alimentador, você não vai ter essa quantidade maior de ar, você tem menos potência, isso acontece muito no motor aspirado convencional. Aqui a gente vai ver o Turbo, olha que mega turbina maravilhosa, ai queimou, mentira, temos aqui o câmbio também, então nós temos aqui vários itens, o primeiro que eu quero falar para você é sobre esse aqui, trocador térmico de óleo, o que acontece? Nós percebemos aqui que temos líquido refrigerante passando, refrigerando, fazendo uma troca térmica com o lubrificante que passa aqui, só que se essa peça furar, vai passar óleo para a água e água para o óleo, você vai ter o líquido aqui do radiador sendo passado para o óleo, e você tem o líquido, o óleo aqui passando para o reservatório, aqui para o sistema todo, você vai encontrar, você vai abrir aqui e vai encontrar óleo aqui misturado com a água, o que é uma dureza, né? Nós temos aqui uma turbina, a gente também percebe que essa turbina, ela recebe aqui uma mangueira de água, recebe também aqui água, também para fazer uma troca térmica, que bacana, né? Mas, se essa turbina rachar, essa turbina também recebe lubrificante, se ela rachar, você também tem um outro problema, qual é? De passar lubrificante do motor, do motor pela turbina para o líquido de arrefecimento, né? Que dureza, defeitinho, escabroso. Aqui a gente tem aqui ó, um trocador térmico também, para o ar que entra dentro do motor, para o ar não entrar tão quente, afinal, eu mostrei para vocês aqui, esse ar que entra, passa para uma turbina, pode esquentar muito o ar, tá? Então, esse ar vem por aqui ó, ele vem e acaba sofrendo um resfriamento, para não entrar muito quente. Porque você pega um ar que está muito expandido, você tem uma deficiência de oxigênio dentro da câmera de combustão e você acaba tendo menos potência. Aqui a gente tem aquela famosa bobina que é transistorizada, eu vou dar uma dica ainda para vocês profissionais sobre testes de primário para bobinas que são transistorizadas, que não são transistorizadas, a gente vai fazer um vídeo disso, tá? Para você não queimar o seu osciloscópio aí de bobeira, tá bom? Nós temos aqui uma injeção cilindro por cilindro, tá? Então a gente tem um sensor de fase, pode ser banco a banco também, mas está aqui ó, o sensor de fase dando aquela mão para você ter uma injeção por cilindro. Novamente, tem carros que injetam cilindros gêmeos, 1 e 4, não é o caso aqui. Então, a gente tem o engate aqui ó, da linha de combustível, o combustível vem sob pressão. Nesse exemplo, a gente tem um tanque aqui ó, esse combustível tem uma bomba de combustível lá dentro elétrica. Esse combustível sai aqui do tanque e vem aqui ó, até a flauta. Essa flauta alimenta os quatro bico injetores, tá? Primeira dica é, não desligue bicos para fazer teste. Você pode acabar provocando alguma coisa indesejada para carros mais novos, aí você acaba tendo alguns inconvenientes. Então, tem um vídeo que eu vou deixar para vocês no final sobre desligar cilindros para os carros mais novos. Uma função muito bacana para carros modernos aí, que o equipamento faz, que ele desliga o cilindro. É a mesma ação de você puxar o plug, não é bacana? Bom, temos aqui os fios de vela do Gol Turbo, aqui os cabos de vela, temos a bobina aqui. Essa bobina gera uma centelha, essa centelha vem e cai dentro do cilindro. Uma dica bacana para esse motor do Gol Turbo é que as velas, velas ruins, podem causar um problema de superaquecimento quando você dá muito torque no motor desse carro, tá? Então, às vezes, problema de superaquecimento. Principalmente quando você pega uma serra aí e senta o pé no acelerador, você pode, depois de algum tempo, ter um sobreaquecimento do motor e você resolve trocando, nesse caso em especial, trocando as velas. Que bacana, né? Você faz tudo e não resolve, coloca um jogo de vela novo, dá tudo certo, tá? Então, temos aqui o famoso filtro de ar, aquele capto-ar. Esse ar passa por um filtro. É muito importante que você use filtro de ar de altíssima qualidade. Esse ar entra aqui, esse ar é contabilizado aqui, o fluxo do ar por esse sensor também. Vou deixar um vídeo no final também para você sobre o sensor. Olha o sentido aqui, ó. A setinha, a setinha do sentido do ar, tá vendo? Esse ar entra aqui e vai lá para dentro da turbina. Ele, você tem um... Uma turbina, tá? E um compressor. Então, você tem aqui uma turbina que está recebendo os gases de escapamento que estão saindo aqui, que roda, tá? Essa turbina que o eixo dele atravessa e roda um compressor. Esse compressor vai pressurizar e é comprimir o ar, tá? E você vai ter, então, mais ar dentro do motor. Esse ar, novamente, vem por aqui, ó. Passa por esse cooler aqui, ó. O ar vem lá da turbina, passa aqui por esse cooler. Tá? Lembra do intercooler da caminhonete, do caminhão? Que legal, né? Então, a gente tem aqui, ó, o ar entrando aqui no corpo de borboleta, tá bom? Ó, o corpo de borboleta. Aqui, ó, cabo, acelerador acelerando. Aqui, aqui é um sistema que a gente quase não encontra mais. Agora é motorizado. Agora você botar no motorzinho elétrico dedicado. Aqui ele tem esse motor elétrico, só que é só para monitorar, aliás, trabalhar a borboleta por causa de aceleração baixa, tá? Marcha lenta e tal. Para aceleração alta, você que está mandando, está acelerando, tem um cabo de aço que puxa aqui. Mas, novamente, agora esse motorzinho elétrico que está aqui dentro, além de cuidar da marcha lenta, também recebe uma ordem do módulo de injeção. Módulo de injeção que está aqui, ó. Módulo de injeção. Recebe uma ordem do módulo de injeção, não só para controlar a lenta, mas para abrir a borboleta toda aos carros sem cabo de acelerador, tá? Outra dica bacana sobre o Gol Turbo ou motorista da Volkswagen é esse cavalete aqui, ó. Cavalete de água. Acontece que a junção do cavalete com o cabeçote aqui dá muito vazamento, tá? Então, se você precisar passar um silicone para compensar algum problema, cuidado, silicone em excesso pode cair no sistema de arrefecimento, esse sistema aqui, ó, e obstruir várias partes, obstruir até o radiador. Então, cuidado, tá? Nada de passar cola de forma descontrolada. Infelizmente, a vedação original, mesmo do cavalete original, às vezes enche o saco e o profissional tem que usar um mínimo de silicone por causa de vazamento. Infelizmente, isso acontece, tá? Você repara que esse carro não tem distribuidor, ele já usa uma bobina de quatro torres, já. O módulo gerencia, ele joga de duas em duas faísca para cilindros gêmeos, sendo que um está em fase de escape, tá? Nós temos correia dentada? Temos correia dentada, tá aqui dentro, tá? Troque com atenção. Nós temos vários detalhes que tem que ser muito bem visualizados na hora do serviço, para você não dar uma mancadinha. Temos aqui o alternador. Maquinão, né? Bom, cuidado com os carros modernos agora. Temos alternadores multifunção. Eles carregam de forma controlada. Controlada por quem? Pelo sistema eletrônico, por um computador, tá? Pelo módulo. Por quê? Se você tem um alternador que, na hora que você liga o carro, ele entra de uma vez, ele pesa muito para o sistema. Isso pode derrubar a marcha neta do carro. E na hora de torque e tal, ele pode aliviar a quantidade de carga ali, a potência, tá bom? Então, tá aí. Esse aqui é o motor do Gol Turbo. A gente vai passar a falar algumas outras dicas de outros motores também, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um likezinho aí. Compartilha com seus amigos lá no Facebook. E essa dica vale para outros carros turbo também, tá bom? Tá bem? Cuidado que tem partes quentes. Não fica metendo a mão desse motor. Valeu? Três dicas aqui para você se divertir. E eu te vejo no próximo vídeo. Conheça o nosso site, drcarro.com.br. Bonito, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto